Atenção Codore região, encontra-se em pleno funcionamento de segunda a sábado a automecânica o Marcelino. Tudo em conserto do seu veículo. Trabalhamos também com autoelétrica do seu veículo. Fone pra contato nove 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 oito oito zero um zero cinco vinte e três. Estamos localizado na Avenida Santos Dumont. Nas proximidade da Casa Lotérica, Marcelino agradece a sua preferência. Seu veículo precisou de peças e acessórios? Não se preocupe, na JR Pneus você encontra tudo pelo menor preço. Pneus, filtros e acessórios para todas as marcas de veículos. Na JR Pneus também dispomos de serviços mecânicos com profissionais gabaritados para cuidar do seu veículo. Trabalhamos com alinhamento e balanceamento do seu carro. Cuidar do seu veículo com responsabilidade é na JR Pneus, na Avenida Santos Dumont, no retorno do Zusa, em Codó. Telefone noventa e nove 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 oito nove oito nove oito dois dois cinco e no nosso WhatsApp noventa e nove nove oito um sete nove zero cinco zero meia. JR Pneus, aqui o seu carro fica bem. Alô, estamos aqui diretamente do São Raimundo Supermercado, na atriz dela. Hoje pra te falar do Volta às Aulas, não é isso, Canto? Não fique de um lado pro outro com sua lista de material escolar. Venha direto pro São Raimundo Supermercado. Aqui é o menor preço da cidade. Temos uma sessão completa de material escolar, com cadernos de vários tamanhos, lápis e borracha, papel A4 e ofício, bolsas e lancheiras, brinquedos educativos e papéis em geral. E aceitamos todos os cartões. São Raimundo Supermercado, na Avenida Cristóvão Colombo onze setenta e dois e Avenida Santos Dumont, sem número, próximo à Feirinha do Peixe. São Raimundo Supermercado. Onde você compra e economiza. Atenção galera da gelada. Você que gosta de tomar uma cervejinha bem gelada, com aquele delicioso tiragosto. O point é Bar e Clube União. Cerveja de várias marcas e aquele tiragosto especial. De peixe, camarão, queijo, calabresa e carne de sol. Tudo num precinho super especial. Você ainda pode fazer suas apostas. Site com a melhor cotação da região. Aceitamos pics e temos wi-fi liberado pra galera. Bar e Clube União, na Rua do Puraqué, esquina com a Rua União, próximo da creche. Eu vou pro bar, bebê, 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 pra te esquecer. O trabalho não para. A Prefeitura Municipal de Codói está transformando a nossa querida cidade. E a vista, uma vista beleza. Desta vez, o benefício chegou no bairro São Francisco, na Rua Rio de Janeiro. Um belo calçadão que irá beneficiar muito aquela comunidade. Embelezando e dando mais uma opção de lazer pra todos. Nós temos que agradecer. Quem faz pra nós aqui, a gente tem que agradecer. Prefeitura Municipal de Codói. Governo, cidade de todos. Doutor Guilherme Oliveira. As reformas das escolas da Rede Municipal de Ensino continuam em ritmo acelerado. Nos próximos dias, estarão prontas para receber os nossos estudantes. Tudo isso para trazer mais comodidade aos alunos e professores dentro e fora da sala de aula. Todas as escolas do município, sede e zona rural estarão com a estrutura apta a receber os nossos alunos. A educação e o ensino-aprendizagem são a nossa prioridade. Nós temos que realmente fazer uma grande educação no nosso município. Prefeitura de Codói. Governo, cidade de todos. E a reestruturação do Hospital Geral Municipal, HGM, segue a todo vapor. A gente está seguindo o mesmo projeto da ala A, né? É um total de 38 enfermaria, com 4 postos de enfermagem, quarto de gestante, quarto de exalamento. A Prefeitura de Codói já deu o pontapé inicial nas reformas dos novos leitos da segunda parte da ala B, que em pouco tempo estará prontinho para atender bem a todos os pacientes. Acreditamos que até o mês de junho aquela área vai estar toda pronta para nós entregarmos para as pessoas que precisam de uma saúde pública de qualidade no município de Codói. Porque a saúde é a nossa prioridade. Nesse lado aqui vai ficar a parte de obstetrícia, a parte de neonatologia, que são as crianças, vai ter o berçário, e toda a parte de clínica médica e cirúrgica também. Prefeitura de Codói. Governo, cidade de todos. Programa do Mãozinha, oferecimento. Secretária de Ação Social, Irene Neres. Secretário de Infraestrutura, Pedro Belo. Certa Informática, internet de qualidade. Doutor Cláudio Paz, o médico amigo. Para encontro dos amigos, no Residencial São Pedro. Ednei e família agradecem a preferência. Secretário de Administração, Ribamá Oliveira. Frigorífico Vitória, carne de qualidade. Secretário de Esporte, Expedito Carneiro. Toutor Guilherme Oliveira. Daniel Santos. JR Pneus, tudo em pneus, peças e acessórios. Prefeitura de Codói. Governo de todos. Vereador Raimundo Carlos de Cajazeiras. SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Chiquinho do SAAI. Capacidade e competência. Vereador Pastor Max. Pedro Neres, uma ideia a mais. São Raimundo Supermercado. Avenida Cristóvão Colombo e filial na Avenida Santos Dumont. Safale, armas e munição. Vereador Doutor Mendes. Dedicação ao povo Codóense. Venha divulgar sua marca com a gente. São plataformas para você divulgar. TV Web Codó. Facebook, Instagram, YouTube. Kawaii, blog do Mãozinha e programa do Mãozinha. De segunda a quinta ao meio dia. Preço a combinar no telefone. Nove 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 oito dois quinze vinte e cinco cinquenta e quatro. A partir de agora, a TV Web Codó apresenta o programa do Mãozinha ao vivo pelas plataformas Rádio Web do Mãozinha, YouTube, Facebook, Instagram. Informações, denúncia doa quem doer. A verdade é que tem que ser dita. Com a apresentação de Oswaldo Filho, o Mãozinha. Olá, bom dia. Estamos chegando com mais uma edição do programa do Mãozinha ao vivo e a cores para todo o Brasil. Por que não para o mundo? Ao vivo no Instagram e também no YouTube e no Facebook. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu na nossa região dos cocais e outras regiões do Brasil. Porque aqui é assim. Se pisar na bola, o pão comido a quem doer. Olha, meu amigo, no programa de hoje, é policial puxa a arma para motorista na Avenida Santos do Mãozinha. Ainda hoje no programa, Barra do Corda vira cenário de sangue. É isso mesmo. O empresário é morto por dois elementos. Já já detalhes com ele, nosso amigo aí, Vieira, né? Está aí ligado com a gente, o nosso muito obrigado. E ainda hoje no programa do Mãozinha, o elemento é morto à facada no bairro São Francisco. E ainda hoje no programa, muita coisa vai rolar aqui no meu, no teu, no seu programa. Ei, se que está nos assistindo, comece a compartilhar. Comece a comentar no nosso programa no Facebook, no YouTube. E já já nós manda o teu alô. É isso aí. Você se inscreve lá no Facebook, dá um alô, dá um ok. E seu nome fica já na nossa plataforma registrada para você receber o nosso alô de qualquer cidade do Maranhão, do Brasil e do mundo. São 12 horas, 12 minutos. Hoje, segunda-feira, né? Dia 23 de maio, né? Segunda-feira, 23 de maio. Estamos lá com mais uma edição do programa do Mãozinha ao vivo e a cores. Olha, meus amigos, nós vamos trazer agora um caso que aconteceu em Imperatriz, né? A empresa de iluminação pública corta a energia de uma senhora de 98 anos e após o corte de energia, ela morre. Vamos lá, coloca no ar. Papoca, Imperatriz, no Maranhão. Josefa Maria da Conceição tinha 91 anos. Neste vídeo gravado pelo Genro, a idosa aparece sentada em uma cadeira na porta de casa. Eram as últimas horas de vida. A família acabava de chegar do hospital com dona Josefa, quando encontrou o funcionário da empresa de energia se preparando para realizar o corte do fornecimento. Manuel tentava evitar a ação enquanto gravava o vídeo. Um talão de energia está deixando uma senhora doente que ainda está com, olha aqui, o acesso na mão, que acabou de chegar. E o senhor disse que não tem como esperar até amanhã, porque hoje é incapaz de pagar mais. Então, fique à vontade, viu? Mostre isso. E ainda não chegou o outro, só tem um talão. O corte foi realizado pouco depois das quatro horas da tarde de segunda-feira. Dona Josefa, apresentando cansaço, precisava realizar a nebulização durante a noite. Como a médica recomendou, sem energia o equipamento não poderia funcionar. Foram horas de angústia até a idosa morrer às nove horas da manhã de terça-feira, com a casa ainda sem energia elétrica. A família afirma que o boleto vencido no dia 10 de janeiro tinha 23 dias de atraso na data do corte e que nesse período não recebeu o reaviso. O reaviso chegou somente na terça-feira, depois que a conta foi paga. Gleidian lembra que ela e o esposo tentaram convencer o funcionário a não realizar o corte. Nós chegamos praticamente junto com ele. Aí eu fui lá dentro e disse assim, meu bem, o rapaz está lá fora falando que vai cortar energia, não está lá um tal, tal. A minha esposa, não, mas hoje de dezembro está pago. Para os dois, o sentimento é de revolta. Foi um caso muito crítico mesmo e assim, a gente está ficando arrasado. Não é que a falta matou ela, lógico que não, mas talvez poderia ter aliviado o cansaço dela durante toda a noite. Porque ela ia tomar, aí ela ia ficar aliviada do cansaço, ia dormir, ela não dormiu. Passou a noite mesmo, e ela é uma pessoa que sempre gostou de dormir com a luz acesa. Aí, sem luz, ela nunca gostou de dormir no escuro. Insatisfação, repúdio e outros nomes mais feios que a gente não pode falar. Deveu isso acontecido, desagradável. E a gente não fica bem, a gente fica mal. O senhor disse que não tem como esperar até amanhã, porque hoje é incapaz de pagar mais. Inclusive, o Ministério Público já investiga a responsabilidade da Conselho. Olha, meus amigos, essa matéria, ela foi divulgada também na rede nacional. Porque a rede, a empresa que comanda a energia no Maranhão, não esperou que fosse pagar no outro dia. Gente, para, dinheiro é difícil. E que essa empresa também já está sendo investigada sobre a morte da dona Josefa. Se realmente a empresa teve um apoio para a morte da dona Josefa, ela vai ter que pagar, a empresa vai ter que pagar o seu dano. Esse negócio de cortar a energia, isso aí, meu amigo, não faz ninguém pagar a conta, não. O que faz pagar a conta é ter dinheiro. É isso que faz pagar a conta. Essa energia é dívida externa. É dívida externa. Aí você vai lá, corta a energia, vai fazer o cara pagar. Se não tiver dinheiro, o cara não paga. Essa é a grande verdade. Eu acho que as autoridades tinham aí que tomar outra atitude aí para poder resolver esse negócio de desligamento de energia. Hoje, você não pode mais... A CEMAR, a empresa equatorial, não pode mais desligar a energia de ninguém, não. Para quem que existe Serasa, SPC? Por que que corta? É o meio de humilhar o povo. Quem que não quer pagar suas contas, rapaz? Quem que não quer pagar suas contas? São 12 horas e 27 minutos na cidade de Codó. Olha, meu amigo, lá em Barra do Corda, o empresário é morto na sua porta, depois de ser vítima de assalto. William e Vieira contam tudo como aconteceu. Matéria no ar. O município de Barra do Corda fica a cerca de 460 quilômetros da capital, São Luís do Maranhão. Madrugada sangrenta de domingo, dia 22 do mês de maio, ano 2022. O homem que aparece em nossas imagens é Elker Souza, 42 anos de idade. Ele estava chegando na rua Rio Mearim, bairro Trisidela, exatamente por volta das 3 horas da madrugada. Dois homens, em uma motocicleta, já estavam inspirando, armados, perigosos e com sede de sangue. Ao se aproximarem, eles já foram logo apontando suas armas e anunciando o assalto. Elker acabou reagindo e começou ali uma luta corporal. Um dos bandidos disparou sem dó nem piedade. E o empresário acabou sangrando até a morte ali mesmo, na porta da sua residência. Segundo informações da polícia, uma corrente e uma pulseira de ouro foram levados. Um vizinho que acabou testemunhando toda a ação dos bandidos, a ação criminosa, disse que depois que o jovem empresário estava agonizando no chão, os bandidos ainda tentaram levar o anel da vítima, mas não conseguiram. Até o momento, ninguém foi preso pela polícia. As buscas continuam. Então, em 2020, o empresário viralizou nas redes sociais ao fazer uma aposta, aonde ele estava rodeado por exatamente 300 mil reais, cédulas de 50 e de 100 reais. Uma verdadeira fortuna. A aposta seria entre grupos políticos. O grupo do empresário acabou levando a melhor, ganhou as eleições. Hoje são 14 de novembro de 2020. Eu estou aqui convidando a galera do 65 que faz aposta, que tem coragem de apostar. Para topar aqui no Elk Souza, eu estou aqui com 300 mil reais. Para apostar em cima de 150, como 22. Rigo Teles é o próximo prefeito de Barra do Coda. E se vocês quiserem, bate em mim, que aqui é o Elk Souza. Eu estou no ponto, estou com dinheiro vivo aqui, para apostar com vocês. 300 mil contra 150 mil de vocês. Agora, bota no Elk Souza, que diz que lá tem apostador, que eles sumiram agora. Bota em cima de mim agora? O dinheiro está aqui puro. É 300 mil em cima de 150. Que 22. E desde então, o Elk se tornou bastante conhecido em toda a região pela ousadia e também por muita coragem. Era um empresário que esbanjava sua fortuna, tinha uma vida tranquila e também uma vida de muito luxo. Acontece que nesta madrugada, ao reagir ao assalto, ele acabou perdendo a sua vida. É mais um crime que acontece no interior do estado do Maranhão, com requintes de crueldade. A cada dia que passa, a gente tem que ter mais cuidados, principalmente ao expor alguma coisa nas redes sociais, na internet. Os bandidos estão sempre antenados, estão sempre interligados. Os bandidos também estão nas redes, à procura de suas vítimas. E Elk foi mais um que acabou morrendo. Eu sou o William Vieira, esse é o nosso canal no YouTube. Só lembrando que a polícia civil agora passa a investigar o caso na tentativa de prender os assassinos do jovem empresário lá de Barra do Corda, no interior do estado do Maranhão. Olha, meu amigo, eu quero começar aqui o programa de hoje já mandando um alô para o William Ramos, já está ligado com a gente. Nós muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um abraço aí para o Jair Preto lá em Mauá, também está ligado com a gente. Nosso muito obrigado, o Francisco James, ele está ligado com a gente. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. O Fernando Araújo também está ligado com a gente. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. O Francisco Diego também já está ligado com a gente. E vão compartilhando aí e já já a gente vai mandar o senhor. Olha, foi inaugurado, nesse último dia 20, o melhor lanche de Codó. Eu estou falando de Fomitos Lanche, é isso mesmo. Fomitos Lanche, você basta só ligar 982-21-1851, 988-31-5551. Este é o número que você pode ligar a partir das 18 horas até as 23 horas que você vai receber o seu lanche na sua casa. De segunda a sexta-feira, é isso aí. Olha, está vindo aí a noite da Gata da Academia, lá no Matiz e Matheus com a Japa. Japa, uma das melhores cantoras de Teresina. Vai estar aqui em Codó, quinta-feira, lá na Trisidela, no Clube Matheus e Matias. Um abraço aí para o nosso amigo lá do Clube Matheus e Matias, ligado com a gente. O nosso muito obrigado pelo carinho da tua sintonia. Olha, são 12 horas e 23 minutos na cidade de Codó. Olha, vem aí, dia 3 de junho, Raíla, lá no estilo afro. É isso aí. Coloca aí, Raíla, convidando você e tua família para participar desse evento do dia 3 de junho, lá no estilo afro. É isso aí, galera linda. Aqui quem fala é a cantora Raíla Musa da Seresta, juntamente com o meu parceiro. Celesteiro Negão. Passando aqui para convidar vocês para marcar presença no Clube Estilo Afro, dia 3 de junho, em Codó, Maranhão. Viu? Saudade, gente. Vai ser uma noite muito romântica, viu? Eu não perco. Convidados, beijos até 3 de junho, no Clube Estilo Afro. Cheirou! Olha, cheirou, cheirando, né? Olha, meu amigo e minha amiga, você não pode perder, né? Os maiores secalatas do Maranhão. É isso aí. Coloca aí para mim saber onde é que vai ser esse secalata. Onde você veja é apenas 1,50, né? 10 latinhas por 15. Você já pode guardar aí o seu dinheirozinho para ir para esse evento. E já temos ingresso à venda lá no Clube Tribos Eventos. Coloca no ar. Quanto tempo você esperou? Ano? Meses? A espera finalmente acabou. Dia 4 de junho, sábado. O evento que você esperou vem aí. Vem aí. Marcelo Rei do Frango e Regional Telecom apresentam Secalata, Secalata. No palco a banda que arrasta a multidão, Fruta Nativa e Forroneja. Então prepare-se, o Secalata da Tribos Eventos vem com tudo. Serão 10 latinhas por 15 reais. Fruta Nativa e Forroneja, sábado, dia 4 de junho, na Tribos. Ingressos antecipados na portaria do Clube Imperdível. Patrocínio, Fran Emprestimos, Casa Sampaio e BM Crédito. Organização Marina Produções. Henrique Cedes. Ah, meu amigo, tá vindo aí, né? As quintas show, né? É, meu amigo, no dia 3 de junho, não é isso? É quinta-feira, dia 2 de junho. Dia 2 de junho, quinta-feira. Vem aí Francis Jack do Arrocha e Faião do Arrocha lá no Clube União. É isso aí, Bai Clube União, que fica localizado ali na rua do Puraqué. Então, todas as quinta-feiras você vai ter um compromisso com Bai Clube União, né? Todas as quinta-feiras. E pra começar com o Chavo de Ouro, vem aí Faião do Arrocha e também Elifran Sindeck do Arrocha. Olha, meu amigo, na hora de você fazer a revisão do seu carro, não fique rua acima. Procure Automecânica, o Marçalino. Atenção, Codore Região. Encontra-se em pleno funcionamento, de segunda a sábado, a Automecânica, o Marçalino. Tudo em conserto do seu veículo. Trabalhamos também com autoelétrica do seu veículo. Fone pra contato, 99-98801-0523. Estamos localizado na Avenida Santos Dumont. Na proximidade da Casa Lotérica, Marçalino agradece a sua preferência. Olha, meu amigo e minha amiga, olha, vem aí, né? O melhor, o melhor cachorro quente. Eu estou falando de cachorro quente do Rondade. Cachorro quente do Rondade, faça já o seu pedido no número 999-8191-4308. Faça seu pedido do melhor lanche. Cachorro quente do Rondade, faça seu pedido do melhor lanche. Olha, vem aí o maior arraial de Codó do Maranhão, né? Tá vindo aí, né? O melhor carnaval do Maranhão aqui em Codó, né? Olha, meus amigos, é... A polícia de Codó fez aí um mandado de busca e apressão e prendeu várias armas e drogas no município de Codó. Coloca no ar. A operação da Polícia Civil, com apoio do Grupo Pronto Emprego e com a ajuda de cães farejadores, foi na manhã desta quinta-feira. Logo cedo, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Codó e na cidade de Timbiras. Nos endereços em Codó, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas e uma arma de fogo foi apreendida. A operação foi coordenada pelo delegado regional Francisco Fontenelle e cumpriu oito mandados de busca e apreensão nas duas cidades, e que resultou na prisão de cinco pessoas, todas com passagens pela polícia. Na delegacia, os detidos não se intimidaram em falar com a imprensa. Carlos Jefferson, sobre a tua prisão, o que tu quer dizer? Não tem nada a falar não, senhora. Tu fala que a droga é tua? A droga aí é minha, entendeu? Não tem nada a falar não. A operação, batizada de Isabel, tirou de circulação membros de facções criminosas que vinha atuando em Timbiras, recebendo drogas e armas. Todos foram identificados. Foi uma investigação da drogacia de Timbiras, né? Inclusive o nome da operação é em homenagem a um dos investigadores que começou aqui todo esse ato, essa ação policial. Foram cumpridos mandados de busca, uma oportunidade. Algumas pessoas foram presas em flagrante ao tempo. As investigações foram aprofundadas. Ela visava o combate ao tráfico de drogas, né? E também a posse e porte de munições. Nós conseguimos demonstrar os fornecedores dos indivíduos que recebiam drogas em Timbiras. Pelo menos alguns deles, né? Conseguimos identificar também que alguns desses indivíduos que foram presos, eles possuíam armas de fogo e usavam para fazer cobrança relacionadas ao tráfico de drogas. Então, a gente foi solicitada a prisão dessas pessoas. O Poder Judiciário de Timbiras foi extremamente célebre. Também o Ministério Público, né? Tenho que agradecer a eles. Foram muito ágeis na análise dos pedidos. As prisões foram possíveis, inclusive, diante dessa celeridade, né? Rapidamente os pedidos foram deferidos. E hoje pela manhã, o pessoal do GPE aqui de Codó, os investigadores plantonistas, inclusive alguns investigadores de fogo, né? Vieram aqui ajudar. O pessoal muito compromissado. Os investigadores de Coroatá, a delegacia lá também. O pessoal sempre veio dar todo o suporte, né? Para que fosse possível nós concretizarmos essa operação. E a gente deslocou até Timbiras. Vários dos autos tinham residência lá. Prendemos a grande maioria deles. Depois íamos até Codó, onde o fornecedor de drogas, também de acordo com as investigações, era daqui. Conseguimos fazer a prisão dele. E no momento da prisão dele, eu cumpri o mandado de busca e encontramos também uma grande quantidade de maconha, né? Vocês viram aí, aproximadamente sete barras de maconha. Então ficou bem evidente, né? Que de fato a investigação, ela tinha um norte, né? Tinha sentido. E as conclusões apontadas pelos investigadores, elas eram verdadeiras. Tanto que grande quantidade de drogas foi apreendida hoje. As cinco pessoas presas e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia Regional de Codó e estão agora à disposição da Justiça. Olha, meu amigo, essa prisão é muito importante, né? Já que está chegando o Arraial aí e os traficantes começam aí a distribuir drogas, né? Então a polícia, tanto a polícia militar como a civil e a polícia rodoviária também, em todo o Maranhão, estão aí fazendo esse trabalho aí atrás dessas drogas aí, desse período júnior, né? Olha, são 12 horas, 12, 12, 12, 12 horas e 32 minutos na cidade de Codó, do Maranhão. Bora lá, mandar um alô para essa moçada que já está aí conectada com a gente. Você aí também pode deixar o seu recado aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos mandar aqui um abraço aqui para os nossos amigos que estão ligados com a gente. William Ramos, tá ligado com a gente, né? Nossa, muito obrigado pelo carinho da audiência, né? Mandar um abraço aí para o Jair Preto, para o Francisco, Francisco Diogo, né? Tá ligado com a gente. Também quem está ligado com a gente é o Fernando Araújo, também tá ligado conosco. O nosso muito obrigado, a Lúcia também tá ligada com a gente. O nosso muito obrigado pelo carinho da tua audiência, viu? É, meu amigo e minha amiga, eu quero trazer agora uma informação muito importante. Você que tem o Bolsa Família ou que seja o programa do governo federal, que foi substituído aí o Bolsa Família, você pode fazer o empréstimo no valor de 6 mil reais. É descontado no seu valor, 130 reais mensal. Então você pode fazer o seu empréstimo. Como é que faz, irmãozinho? Como é que faz esse empréstimo? Olha, você vai lá no INSS, pega a senha do seu INSS e você leva para qualquer banco autorizado para trabalhar com esse empréstimo. E você já tem um prazo de 30 dias para receber o pagamento, né? Então, facilitar aí a vida de muita gente aí, né? Esse programa do governo federal, né? Que foi substituído aí pelo... O Auxílio Brasil foi substituído aí pelo Bolsa Família, né? São 12 horas e 34 minutos na cidade de Codó. 12 horas e 34 minutos na cidade de Codó. Meu amigo, o elemento foi preso depois de ter espancado a sua esposa e que ele não admite que ninguém chama ele de corno. O preso é valente. Bota esse rapaz aí lá. E qualquer um homem... Eu estou bem aqui dentro da legacia. Qualquer um de vocês que me chamar de corno bem aqui, eu quero assagar se eu não vá em você. Chame eu de corno. Chame eu de corno. Vê se eu não meto a mão em você. Não meto a mão não. Se me chamar de corno, está bem aqui ligado na televisão. Aqui não está bom? Sai. Mas se você me chamar de corno, eu meto a mão na tua cara. Nem que eu apanhe. Mas eu meto. Tem que respeitar. Tem que respeitar. E ela não lhe. E ela não lhe respeitou. Não lhe respeitou. O cara me chamar de corno, ele pode ser dono do mundo. Mas se me chamar de corno, eu meto a mão nele. Nem que eu seja. O que eu dou para vocês agora? Na verdade, os caras que não pegam chifre, não estão nem aí. O cara pode chamar, pode escolher a batalha. Está nem aí. Agora, os que pegam, não querem ser chamados de corno. Eu conheço vários amigos meus. Eu vou até citar o nome de alguns aqui. Meu amigo Naldo, ele não zanga se a gente chama ele de corno, não. É o único cara que eu vejo que ele vai amar as pessoas que chamam ele de corno. O Naldo no sítio, né? O Alexandre, ninguém nem se fala. Olha, são 12 horas 35 minutos na cidade. De Codó, 12 horas 35. Quero mandar um alô para a Carol, né? É, nossa amiga Carol, da Secretaria de Finanças, ligada com a gente. O nosso muito orgulhado pelo carinho da audiência, né? Olha, são 12 horas 35 minutos na hora. 36 minutos, mudou agora aí na sua tela, né? Vamos trazer mais uma matéria agora para você aqui no programa. Olha, meu amigo e minha amiga, o negócio vai pegar. Olha, a Prefeitura de Codó, uma pessoa do prefeito, doutor José Bracísio, o secretário de infraestrutura, o senhor Edivaldo, o Edivaldo, está aí reformando, fazendo manutenção da estrada que dá acesso ao povoado Colônia. Bota no ar, Gil Brito, me conta tudo, não me esconde nada. Na entrada do residencial São Pedro, que dá acesso à região da Colônia. Toda essa estrada vai ser reformada, vai ser reformada pelo governo e cidade de todo, porque nós tivemos um forte inverno rigoroso na cidade de Codó, e danificou muitas vias, muitas estradas, que dão acesso a várias localidades. E a Prefeitura Municipal de Codó, em nome do prefeito José Francisco, juntamente com o secretário Edivaldo, está aí empenhado em trabalhar, em melhorar todas as estradas, vias sinais que dão acesso à zona rural. Para quê? Para que os moradores, os agricultores, os produtores, tenham mais facilidade de ter acesso à cidade, para escoar a sua produção, de ir e vir. Então, o governo e cidade de todo têm um compromisso em trabalhar, em dar mais qualidade de vida a todos esses moradores que residem, que moram na zona rural. Olha, hoje, aqui está aqui na entrada do residencial São Pedro, que dá acesso à região da Colônia, região do Conduru. E o secretário Edivaldo prometeu que irá trabalhar, irá levar essas melhorias em toda a região, da região aqui da Colônia. Então, o governo e cidade de todo trabalhando. E a ordem do prefeito José Francisco é trabalhar, dar melhoria, qualidade de vida a toda a população, tanto da zona rural, como da zona urbana. É o governo e cidade de todo trabalhando e a secretária de obra executando as obras aqui na cidade de Codó. Quero aqui agradecer ao prefeito de Codó, doutor José Francisco, ao governo e cidade de todos ao nosso secretário Edivaldo, que tem desempenhado um excelente trabalho na Secretaria de Infraestrutura, junto com o Vábio Cabral e toda a sua equipe. Quero parabenizar e, em nome do povo da região, eu quero agradecer e do povo do residencial São Pedro essa melhoria que está acontecendo, essa operação tapa-buraco de grande importância, porque nós sabemos que nós tivemos um período chuvoso, um inverno, graças a Deus, grandioso, e que deixaram as ruas e a estrada aqui da região da Colônia bastante danificada. Mas eu quero agradecer muito ao prefeito e ao secretário por esse trabalho. Aqui é a principal via de acesso e todo esse pessoal aqui da região da Colônia do Nabi, a principal via de acesso à cidade é por aqui. E aqui realmente estava muito ruim e graças a Deus e ao trabalho do prefeito, do secretário, de toda a sua equipe, está sendo solucionado esse problema e a operação tapa-buraco nas principais ruas aqui do residencial São Pedro. Então, eu quero agradecer muito por esse trabalho e dizer que esse trabalho vai ter continuidade aqui para toda a região aqui da Colônia, porque realmente a situação está crítica por conta do período chuvoso. Mas como o cessar das chuvas, né, e aí vai ter esse trabalho que vai beneficiar muito esse pessoal aqui dessa região. Então, obrigado prefeito, obrigado secretário e agradeço ao governo, cidade e todos. As vias estavam muito danificadas por causa da chuva, né, e hoje o prefeito Dr. José Francisco, muito preocupado com a população, deu essa ordem para a gente começar a melhoria da cidade na zona rural. Estamos fazendo um bom trabalho ajeitando aí as estradas vicinais da zona rural. Hoje estamos aqui na entrada da residencial São Pedro até a região da Colônia, Santa Ana Velha, ajeitando os pontos de atoleiro, buraco nas estradas e vai ser um trabalho em toda a região de Codó, né. Pessoal, a população não fica muito ansiosa que os trabalhos vão ser realizados. Estamos mostrando o dia a dia da Secretaria de Obra, né. O Dr. José Francisco nunca deixou de trabalhar. A posição bate, bate com o que quer, mas o Dr. José Francisco é um dos prefeitos que mais trabalhou aqui na cidade de Codó. Estamos aqui mostrando a recuperação de tapa-buraco do residencial São Pedro e a melhoria das vias vicinais aqui para a nossa zona rural. Então, o prefeito Dr. José Francisco, através da Secretaria de Infraestrutura, melhorando, trazendo um bem-estar à população codoense. Olha, tá aí, né, o secretário de balda aí, mostrando força, mostrando trabalho aí da gestão do prefeito José Francisco. Olha, na hora de você tomar aquela cervejinha estúpida, meio gelada, ou seja, segunda, sexta, sábado, domingo, não tem dia marcado, não tem hora marcada para você tomar aquela cervejinha gelada. Procura aí o Motivideu 2 e eu indico aí para você o Bar da Jesus. É, meu amigo, o restaurante que tem mais, mais, mais uma carne gostosa com uma galinha caipira, né? Então, chega lá, pediu a galinha, em minutos, tá tudo pronto e você pode ficar com a sua família, levar a sua família, seu parceiro, enfim, toda a família lá na casa e no restaurante da Jesus. Um abraço aí para o Motivideu 2, meu amigo Zeca, ligado com a gente, a Jesus, nosso muito obrigado pelo carinho da tua audiência, né? Olha, meu amigo e minha amiga, são 12 horas e 41 minutos, 12 e 41 na cidade de Codó, 12 horas e 40 minutos. Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Oriarres, né? Ligado com a gente, pré-candidato de deputado estadual. Olha, meus amigos, nesse último final de semana, aconteceu um evento em virtude, uma pesquisa que foi divulgada em toda a rede social e em programas de rádio e TV que o Pedro Neres venceria as eleições aqui com uma pontuação muito grande na frente do Najib. Os amigos de Pedro Neres se reuniram e fizeram um grande evento ali para os amigos de Pedro Neres lá no clube ali na Avenida Santos do Morro, né? Espaço cultural, né? Isso aconteceu no sábado à tardezinha, né? Os amigos se encontraram, né? Ali o Bira e tal, os amigos de Pedro Neres comemoraram a vitória dessa pesquisa aí, o resultado dessa pesquisa que saiu aí em todo o Maranhão, né? Olha, quero mandar um abraço pro nosso amigo Uri Arles ligado com a gente, pré-candidato, deputado estadual, tá ligado com a gente, nosso muito obrigado. Olha, quero mandar um abraço também aqui pra ele, né? Deputado, candidato a deputado federal, pré-candidato a deputado federal, nosso amigo aí, Sidney, Sidney Freitas, tá ligado com a gente, lá da Sidney Bem, né? É, meu amigo e minha amiga, um abraço aí pro nosso pré-candidato Sidney, Sidney da Sidney Bem, né? O Sidney Freitas, né? Ele que apoia aí, é, o pré-candidato a governador do estado, aí, Laércio Bonfim, né? Vamos de matéria no ar, vamos mais uma, vamos mais uma. Olha, meu amigo e minha amiga, o homem executado na pista do aeroporto em Coruatá, matéria no ar. As polícias de Coruatá registraram na noite desta quinta-feira um homicídio. O fato aconteceu num aeroporto da cidade. Moradores próximos ouviram vários disparos, acionaram a polícia. Quando a polícia chegou no local, encontrou já um homem caído no chão. Ele estava amordaçado e também com os braços amarrados e foi identificado nesta manhã. Trata-se de Carlos Eduardo Costa Freitas, mais conhecido como Primo. A vítima esteve na delegacia nesta quinta-feira, registrando uma queixa. A informação que a gente recebeu é que ele teve uma audiência com um delegado. Há dias ele já vinha recebendo ameaças de morte. Hoje pela manhã, o corpo foi levado ao hospital macro-regional e deve ser transferido para Timon, para o Instituto Médico Legal, para ser necropsiado. Até agora, a polícia civil investiga esse homicídio, mas não tem pista do autor ou os autores deste crime que aconteceu lá na pista do aeroporto. O certo é que mais um homicídio foi registrado aqui na cidade de Coruatá. Olha, meus amigos, vamos à previsão do tempo para hoje, terça, segunda-feira. Volta no ar. A semana ainda começa muito instável no nordeste do Brasil. A frente fria já se afasta, mas os ventos que sopram do mar ainda deixam a umidade bastante elevada em grande parte da costa leste da região. Tem previsão de chuva forte desde Natal até a região do Recôncavo Baiano. A capital, Salvador, vai ter um dia de muita nebulosidade. Em São Luís, a chuva pode acontecer em vários momentos do dia, mas na capital, Fortaleza, o sol ainda consegue aparecer e chove entre a tarde e a noite com risco de raios e trovoadas. Todo o estado do Piauí continua com tempo firme, não chove no interior da Bahia e de Pernambuco e na maior parte do sul do Maranhão. A máxima chega aos 28 graus em Salvador. Em Teresina, máxima de 29 graus e em São Luís, máxima de 30 graus nesta segunda-feira. Olha, são 12 horas e 45 minutos na cidade de Codó. 12 horas e 45 minutos chegando ao final do programa. Amanhã nós voltaremos 12 horas, nós estamos de volta no programa amanhã, né? Eu vou embora, feio, pobre, mas feito mais do que a linha da vida. Tchau, gente. Atenção, galera da gelada! Você que gosta de tomar uma cervejinha bem gelada com aquele delicioso tiragosto. O point é Bar e Clube União. Cerveja de várias marcas e aquele tiragosto especial de peixe, camarão, queijo, calabresa e carne de sol. Tudo num precinho super especial. E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar de saiscar de cutucar a fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu ver mexer com nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Saber se calar a minha voz Eu já vi E o 어떻게 trouve Eu tenho que me engolir Não te conejar E o inteiro Eu home Eu peço um Eu Eu Legenda Adriana Zanotto